O menor vinha praticando os furtos nas últimas semanas na cidade de Morrinhos, no interior do estado. Ele aproveitava as madrugadas para entrar na cozinha da escola. Lá dentro ele escolhia o que iria furtar e aproveitava para comer. O indivíduo já havia sendo investigado pela reiterada prática de atos infracionais desta natureza em face da mesma unidade de ensino. E na data de hoje nós tivemos a notícia de que o colégio havia sido furtado mais uma vez. O garoto foi apreendido pela polícia e confessou o crime. Segundo ele, os objetos furtados eram trocados por crack. Após a apreensão foi feito um boletim de ocorrência e o jovem foi entregue para a mãe. Porém, na mesma noite, ele foi mais ousado. Voltou à escola e ainda dormiu por lá. Assim sendo, a polícia civil está empreendendo esforços para tentar localizá-lo e possivelmente lavrar um novo procedimento, um boletim de ocorrência circunstanciado em face do indivíduo. Nessas imagens cedidas pela polícia, o jovem aparece abrindo uma das geladeiras e consumindo alguns alimentos. O menor nunca estudou e confessou que vinha cometendo isso desde dezembro do ano passado.